O segundo dia da festa Julina da Catedral de Ribeirão promete divertir e esquentar essa noite fria de sexta-feira. Ana Luísa Marques está ao vivo e tem as informações. Boa noite, Ana. Oi, Zanuelo. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Eu estou aqui na Alameda Central, que fica bem em frente à Catedral de Ribeirão Preto. Hoje é o segundo dia de festa aqui, o Arraiá Julino da Catedral e amanhã tem também. Eu converso então com o Padre Chico. Boa noite para você. Quais são as atrações dessa noite? Boa noite a todos. Hoje nós temos mais uma noite da nossa quermesse, aqui com as barraquinhas típicas, o quentão, o caldo, o delicioso cachorro quente e também o lanche de pernil. E também estamos hoje vendendo a rifa do Fusca, aquele Fusca que a clube ajudou na divulgação, um Fusca bonito, ano 94, no valor de dois reais. E também temos o bingo, brinquedos para crianças e muito mais. O senhor falou aqui do Fusca, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, esse ano está bem interessante. Tem essa roda esportiva super legal aqui, esse Fusca está bem equipadinho. Tem também vidro elétrico, é um Fusca com som, está bem atrativo. E esse Fusca aqui, Padre, é para uma campanha, né? A renda vai ser usada para quê? O ano que vem nós iniciaremos o reforço estrutural da catedral, que é a primeira etapa das obras de restauro. Então toda a renda do Fusca e da quermesse será revertida para o restauro da nossa catedral. Lembrando que o sorteio é amanhã, a partir das 8 horas da noite. Então, Padre, aproveita e faz o convite para quem está em casa. Amanhã, a partir das 9 da manhã, nós teremos a barraquinha da rifa, já aqui na praça, ao lado do carro, vendendo a rifa. E à noite, às 19h30, teremos mais uma noite da nossa quermesse e o sorteio tão esperado do Fusca. Então está feito o convite, essa é uma ótima programação para esse final de semana. Lembrando que a entrada é gratuita e a rifa do Fusca custa apenas R$ 2,00.